Unbreak my heart Aqui também, unbreak Você não ouve esse K Unbreak my heart Também não ouve o T do heart Unbreak my heart Say you love me again Say you Lembra que você pode emendar esses dois Y Então não precisa falar Say you Say you Say you You love Vai soar tudo um L só Say you love me again Undo this hurt you caused Hurt com you Também pode ter esse to Hurt you caused Caused Essa primeira parte da palavra Essa primeira sílaba É mais cumprida Caused Caused O E não é pronunciado Então você não vai falar Caused 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 When you walked out the door When you walked out the door Então Walked out Out com D Também junta Out the door Então When you walked out the door And walked out of my life Walked out of my life Ei Esse vídeo que você acabou de assistir É só um trechinho De uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas No YouTube E em podcast E se você busca um curso de inglês Passo a passo Clique aqui nesse card Ou no link que está na descrição Dessa aula Para conhecer o intensivo de inglês Da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto Para te ensinar inglês Menuda Tampa Espera Tchau 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 Seja Obrigado.